Eu e Viola Eu e Viola Vou cantando pelo mundo, sol, si, sol, fa, mi, ré, sol Eu e Viola Eu e Viola só Eu e Viola Só eu e Viola só Vou pela madrugada, vou ao encontro do sol Vou pela madrugada, vou ao encontro do sol Eu e Viola Eu e Viola só Eu e Viola Só eu e Viola só Vou cantando pelo mundo, sol, si, sol, fa, mi, ré, sol Vou cantando pelo mundo, sol, si, sol, fa, mi, ré, sol Vou cantando a tristeza, afraudido pela alegria Um sorriso sem beleza, neste mundo fantasia Enquanto o mundo gira, enquanto o mundo gira O tempo vai passando, minhas cordas, minha lida Na vida vou pela madrugada, vou pela madrugada, vou ao encontro do sol, sol, si, sol, fa, mi, ré, sol Vou cantando pelo mundo, sol, si, sol, fa, mi, ré, sol, eu e Viola Vou cantando pelo mundo, sol, si, sol, fa, mi, ré, sol, eu e Viola Eu e Viola só Eu e Viola só Só eu e Viola só Vou cantando pelo mundo, sol, si, sol, fa, mi, ré, sol Tchau, tchau.